Mais de 80 moradores do Residencial Alcide Veríssimo se confraternizaram neste último domingo, dia 3 de abril, com professores da Escola Estadual Lorival Câmara e equipe técnica social da empresa GTE. O já conhecido artista e agitador cultural da GTE, professor Pita, mobilizou cerca de 20 pessoas, entre elas, crianças, jovens, adultos e adolescentes, a grafitarem cinco painéis de dois por dois por um por um, os mesmos que ficaram como acervo da escola. Aproveitando a oficina, os 30 alunos do curso de crochê apresentaram algumas peças produzidas durante as 40 aulas. Como que é seu nome? Alessandro. Já é profissional ou está aprendendo? Profissional. Que bom, hein? Parabéns. Está ensinando para a menina? Não estou ensinando ainda, não. É muito grande o tapete que ele fez. Olha lá o outro que ele fez. Olha aqui, ele está feito de quatro pontos. A próxima atividade do projeto técnico social, que é coordenado pela assistente social da GTE, sob a supervisão da gerente regional da Caixa Econômica e do setor de convênios da Prefeitura, será a produção da primeira horta comunitária de Iturama. Todos se esbaldaram na festança final, no encerramento das festividades deste domingo. Mas a festa final está programada para mai, com participação de inúmeras autoridades locais e convidados. Foi enviado à nossa redação imagens amadoras de alguns momentos entre alunos e professores. Confira. Essa é a equipe da GTE. Eu sou a assistente social coordenadora do projeto, vocês sabem. A Edith é a professora. O Pita é o instrutor de arte, de tudo que vocês estão a estar conosco nisso. Eu gostaria de chamar aqui a Magna e agradecer à escola pelo apoio que deu para o projeto, para o desenvolvimento do projeto. Como o Eduardo falou, é a nossa última atividade antes da festa. Nós estamos com a proposta de fazer a horta comunitária, junto com a associação, mais os paradores do Alcides Veríssimo 2.